Vocês concordam com o ponto da Jessy Lani, participante do BBB22, que só sobre o branco que ganhou. Caraca, ih, mano. Tá, beleza. Rapaziada, esse lance aí, né? Acabou o Big Brother semana passada, ele foi um dos meus motivadores. Falei aqui nos bastidores, né? Um dos motivadores pra fazer a live, porque foram dois negros contra um branco, né? O Arthur Aguiar, o Shed, passou o rodo, né? Traiu a mina dele várias vezes. Tinha lá o nosso eterno acerola, né? Lá o Douglas Silva, né? Enfim, já se colocou lá como pai de família, tem uma filha, veio da comunidade, guerreira, aquela jornada do herói, né? Pô, tô aqui agora no BBB, pá! Quer comprar casa pra mãe, já deu uma declaração desse tipo ainda, quer comprar casa pra mãe, né? Pra ter uma vida confortável pra ela. E o PA, que é atleta, né? Corredor, medalhista e a corredor influencer, porque agora, né? Passou pelo BBB, e é isso, né? Ganhou milhões de seguidores. E ainda assim, perderam para o Arthur, né? Quase um mau man, né? Um harem de mulheres traiu a mina dele mais de 20 vezes e as mulheres perdoaram o Arthur. Vocês acham que nesse sentido aí, fazer uma rápida explanação aí, pra gente não estender tanto aqui, mas girar a mesa rapidamente, vocês acham que a influência, que a etnia do Arthur, por tecido homem branco, que apesar de trair, agora está arrependido, e que está passando por um psicólogo, que não é bem assim, me entendo e tudo mais. A etnia dele ser branca influenciou dele ter perdoado pelas mulheres do Brasil, mesmo em época de pleno feminismo, nas redes sociais e no Twitter, ou não? Não tem nada a ver se fosse um homem negro passando rodo, como fosse o negro do Borel da vida aí, traindo a mina dele e tudo mais. Daria no mesmo. Vou começar aí pelo... Seguir o reloginho aí, né? Mete aí, mete aí o John. Começa aí, depois vai Silas, Jeff, depois Amorim. Certo. Cara, eu sinceramente, eu não vejo que isso foi um fator decisivo não, embora o homem branco passe mais credibilidade, os caras estiveram lá, sei lá, dois, três meses, se expondo ali ao máximo, a fim de conquistar o público. Parece que a história do cara de redenção é a que foi a mais seduzente. Pra mim, o que foi mais surpreendente ter ficado só três homens lá nessa era que a gente tá do que os brancos. Já puxou pro masculinismo aí, né? Então, na tua visão, o lance da etnia nesse sentido foi um fator nulo, né? O que aconteceu foi o processo do jogo e tudo mais. Não, é. A história de redenção do cara de o incompreendido, traidor e sério, ele se humanizou pro público. Entendi. O cara comprou o discurso dele. É, eu acho que é isso. Então, pra mim é uma coisa bem sintomática. O Brasil é fã do fator da cultura cafajeste, né? Da cultura da degradação, da putrefação. Então, na minha opinião, não teve influência nenhuma, né? Eu acho que a partir do momento que a pessoa for o mais pudre possível, né? Mais inconveniente, assim, diante, dentro dos limites que são aceitos aí pela Matrix, ela vai, normalmente, ela vai chamar, vai gerar mais hype, entendeu? A mesma coisa do mendigo pegador. Eu não vi em nenhum momento eles relacionando o fato dele ser pardo, né? Ou algum outro fator. Mas, assim, ele ganhou uma ascensão, por quê? Porque ele foi o mais cafajeste possível, né? Esteve na situação e depois, em comentários, humilhou a menina, né? Eu acho que esse fato dele ter humilhado a menina com detalhes um pouco mais sórdidos, um pouco mais íntimos, né? Um pouco mais íntimo, né? É o que gerou o hype pra ele. Eu acho que o Brasil, ele é muito adepto disso, né? Na minha visão, não teve influência nenhuma. Pesado. Dois votos contra aí, a tese étnica aí da parada. Manda aí, Jeff, qual é essa polêmica aí? Então, eu também acho que não definiu, assim, não. Pra ser bem sincero, acho que é mais manipulação de mídia, pra ser bem sincero, foi a Globo mesmo ali, que o Estado dos Ovos. Porque se você pegar o calor da galera aqui fora, o PA fez sucesso pra caramba. O Joe até falou isso num momento do painel aí, que o PA deu ajuda aqui pra nós aqui fora. E foi, velho. Colocou em evidência ali, era o cara que era o mais bonito da casa pras metas aqui fora, etc. Então, acho que não foi um fator determinante, não. Eu acho que foi mais a influência aí, até da mídia mesmo, da própria Globo, pra manipular ali o resultado. Então, acho que... O PA, inclusive, rapaziada, que foi mega objetificado pelas meninas aí no Instagram. E eu não vou nem falar, mano, mano, não tenho que fazer um bunker blackmail aqui, cara, porque o que vai chover de mina reclamando desse trecho. Mas é isso aí. A menina pede pro cara não ser objetificado por ser negro, mas logo bota, tira a foto do cara de samba canção e dá zoom e fica postando no Instagram. E aí? E aí? Ué, então decide, garotas. Ou objetificação é um problema, ou não é, e deixa cada um objetificar quem quiser e aceita, né, esses parceiros pra vida, quem tiver afim de ser objetificado naquela hora e se beneficiar disso aí. Enfim, né, agora vai politizar a vida dos outros, agora além de politizar a própria vida, vai colonizar, né, vai dar uma de colonizar do reverso, agora você querendo moralizar a mulher, o homem negro, porque, assim, é fácil pegar na hipocrisia. Então, antes de apontar, né, vamos ver o PA saída de toalha lá, ah, que volume é esse? Ai, meu Deus, ai, que lindo, bababá, tá, ironia, não sei o quê. Você sabe que isso é um fake news? Porque foi feita uma pesquisa que disse que a maioria dos relacionamentos do Brasil, a média do brasileiro, tá entre 12 a 15 centímetros. A mulher, na verdade, ela relaciona muito esse fator aí, o fator estético, masculino, assim, em diante, mas isso é muito do lado um pouco mais ilúdico, né? A gente sabe que, na verdade, o tamanho pra mulher brasileira pouco importa. a mulher americana, ela já tem um outro nível de exigência. A mulher americana, ela sai com o negro pra poder ter algo diferente, pra poder ter uma sensação diferente, né, pra poder sentir um pouco mais no estômago. Já a mulher, já a mulher brasileira. A ideia. A construção da ideia do homem negro, aquela coisa do padrão, realmente, a média brasileira é outra, mas quando é negro tem que ter um desempenho mais absurdo e tal. E tu, Amorim, o que você acha dessa questão aí? Teve algum patoétnico? Você acha que o peso, por exemplo, o negro do Borel foi cancelado lá, teve diferença na fazenda do que bebeu, foi um caso diferente, não teve nada a ver uma coisa com a outra, o negro é mais, pesa mais o julgamento nesse sentido no homem negro quando ele pega mais mina e tudo mais, ou ele é menos perdoável, vamos colocar assim, a história de redenção é mais difícil de ser construída, vamos colocar assim, né? E aí? Eu acho que no caso do Arthur, acho que a cor dele não influenciou ele ganhar, mas sim a condição que ele estava, né? Ele soube, para, o primeiro, um cara que trai a mulher 20 vezes, ela sabe, isso é esforço para o mundo todo, e a mulher aceita ele de novo, esse cara, ele é bom em alguma coisa, e na minha visão, ele é bom em manipular e todo o contexto ali a seu favor, a favor dele, e ele soube muito bem criar inimigos, por exemplo, a Jade lá, que foi vista como soberba, porque ela se colocava numa condição, por quê? Ela sabia do histórico do Arthur aqui fora, então ela falou, não vou me atrelar a esse cara, porque ele já foi cancelado, ele já é mal visto, só que isso fez com que o quê? Ele se tornasse a vítima, e o brasileiro se identificou com a vítima, ah não, comprou a dele, e aí isso foi se perpetuando ali durante o programa todo, ele não saiu desse papel, ele continuou ali, se fazendo de coitado, que não sei o quê, não sei o quê lá, e aí foi o que aconteceu, foi o que aconteceu, ele acabou ganhando, então acho que não, mas em relação sobre a redenção, eu tenho dó do Nego do Borel, cara, eu acho que aí pegaram pesado demais com ele, com o Arthur não fizeram porra nenhuma. Expulsaram ele com muito menos, né mano? Tchau,